Fala pessoal, aqui é o Dr. Gabriel Caim e eu sempre trago conteúdo pra vocês aqui relacionado a armas de fogo. Porém, o fato é que muitas vezes você se encontra numa situação em que não cabe o uso da arma de fogo ou que você não consegue estar com uma arma de fogo, mas ainda assim a situação que necessita de uma defesa pode acontecer. Então, neste vídeo, trabalharei com soluções alternativas que eu também gosto e que também servem pra defesa e também se encaixam pro porte vilado, que são facas. Essas duas facas servem pra defesa, eu gosto das duas, vou explicar a característica de cada uma delas e por que que entre essas duas hoje eu opto por apenas uma pra meu porte velado, pra minha defesa. Algo que eu quero destacar aqui, se você vai optar por portar uma lâmina pra defesa, deixe essa lâmina exclusivamente pra defesa, evita ficar utilizando ela pra abrir caixa, cortar coisa. Pra essas funções de versatilidade, eu recomendo um canivete. Agora, quando o assunto é defesa, eu gosto de facas específicas, dedicadas. Como, por exemplo, esse meu punhal aqui. Eu portei esse punhal diariamente por uns 4 anos. Algo que me agrada muito nele é o fato de ele ter lâmina dos dois lados. Outro ponto é a empunhadura, eu consigo fechar ele na minha mão e utilizá-lo desta forma aqui. Também posso utilizá-lo com cortes, mas a função principal desse punhal, justamente pelo formato, a anatomia e a empunhadura que eu preciso fazer para segurá-lo de forma firme, é realmente você golpear aquele que merece, que precisa ser golpeado. Um ponto negativo do uso desse punhal para mim, é que para que o uso seja efetivo, eu preciso distanciar muito o meu braço, eu preciso criar uma alavanca maior. Então, eu preciso retrair o meu braço direito, minha mão forte, e levar até a frente. Movimentos mais curtos, talvez, não sejam tão efetivos. Pode ser que eu me encontre numa situação em que eu preciso usar o meu punhal, mas eu não tenho espaço para esticar o meu braço. No caso, esticá-lo para trás para ter uma alavanca maior. E é por isso que hoje eu já não opto por esse punhal para a minha defesa pessoal. Mas, como eu falei, esse carinha aqui me acompanhou por longos anos em diversos lugares. O interessante também de você portar lâminas é que o porte velado fica muito simples. Praticamente desaparece na linha da cintura. Eu portava esta lâmina na minha lateral direita, desta forma aqui. Ficava assim. Com a camiseta por cima, ele fica praticamente invisível, nem se eu puxar a camiseta que ele marca. E para o saco é muito simples, levanta a camiseta, grudando o punhal, e eu já tenho ele aqui na minha mão, caso eu precise utilizá-lo. E é interessante mostrar também que eu desenhei este coldre e mandei uma pessoa específica fazê-lo. Justamente para servir ao propósito do porte velado com segurança, afinal, caso esse punhal saísse, caísse da minha linha da cintura, ele poderia me cortar bastante. Como eu falei, tem fio dos dois lados. E me lembrei agora, outro ponto que me fez abandonar esse punhal como uma lâmina de porte velado, uma lâmina para defesa, é que eu não tenho uma grande retenção dele. Caso eu abra a mão, caso eu tenha a minha mão direita afirada, ele vai acabar caindo. Justamente porque o que segura o punhal são os meus dois dedos e o meu punho. E foi aí que eu acabei abandonando o punhal e indo para esta faca aqui, que é uma Benchmade modelo SOCP. Mostrando aqui a minha Benchmade em detalhes para vocês. Para mim, o ponto principal dessa faca é o anel de retenção. Dessa forma, realmente não tem como ela escapar da minha mão. Ela também possui fio dos dois lados. E se antes, com o punhal, eu precisava trabalhar neste movimento, agora com a Benchmade eu consigo trabalhar num movimento muito mais curto, uma alavanca muito menor, ou seja, movimentos mais rápidos. E esses foram alguns dos motivos de eu ter abandonado o meu punhal e partido para a Benchmade. Também mandei fazer um coldre específico para ela, para a porte velado. E esta é a faca que me acompanha todos os dias, em todos os lugares, aonde quer que eu esteja. Eu confio demais nesta faca, em todos os fatores que eu falei para você. Eu tenho bastante técnica com ela, uma lâmina que eu confio. Eu sei que ela não vai me deixar na mão, eu sei que ela não vai cair. Fiz um trabalho aqui na afiação dela, ficou bem legal e bem bonito também. E eu acabo portando ela também, basicamente, no mesmo local que eu portava o punhal. Mas, no caso dela, eu gosto de deixar levemente inclinada para frente, por questões de conforto, para ficar mais fácil de acessar também. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, comenta, compartilha, com seus amigos que também gostam de lâmina. Se inscreva no canal, me siga no Instagram. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos.